Boa noite pessoal, tudo bem? Fiz um vídeo anterior agora mostrando a nossa clínica e agora vou falar um pouquinho pra vocês de uma questão que eu tive que responder mais de três vezes hoje, que é Doutor, dá tempo da gente fazer alguma coisa pro carnaval? Sim, dá tempo. Nós temos aí praticamente duas semanas inteiras. Nós temos, podemos fazer o uso de alguns peelings especiais que tem nanoativos pra não ter tanto efeito inflamatório e conseguir atingir os efeitos de renovação celular, melhora da textura, melhora da iluminação, melhora das rugas mais finas. Tem uma... eu gosto muito pra quem sofre com melasma, fazer os peelings antioxidantes. Vem o que dá tempo. Aplicação de Botox? Claro que dá tempo. Nós conseguimos fazer um retorno até antes do carnaval pra fazer o famoso complemento pra ter uma duração um pouquinho maior. E preenchimentos. Preenchimentos de boca, preenchimentos de olheira, preenchimentos de malar, preenchimento de nariz, rinoplastia, sem grandes complicações, sem grandes repousos. É bom poder aproveitar a folia dando aquele toque do que te incomoda mais. Tá bom? Vem pra cá. Vem conhecer nós. Beijo. Abraço. Até mais. Tchau.